a galera tamo aqui mais um dia que mais um vídeo canal e hoje eu vou estar filmando pra vocês aqui tá aí na parte da leiteira, mas na parte da leiteira é um jeito diferente hoje aí, vou subir ali agora pegar o cavalo que tá aqui no piquete, vou subir a pé, e vamos ver se não consegue primeiro pegar o cavalo lá né, porque ele tá no meio da tropa, tá no piquete ali em cima ali junto com as leiteiras, e talvez vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai ver se a gente consegue pegar ele, e hoje não vou apanhar o ferro na boca do cavalo não, vamos só com a corda no pescoço dele, que nem índio, vamos ver o que que vai dar né, pra arrompar a leiteira desse jeito hoje, vou apanhar essa corda aqui ó, no pescoço dele, sai que nem índio, só não vai ser anacrina, mas é isso aí moçada, sai acompanhando o vídeo aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e agora eu vou estar subindo ali de a pé ali agora ali, pra ver se eu consigo pegar ele, ele tá ali ó, agora vocês aqui vão pegar esse corredor e subir aqui, ele tá ali no piquete, junto com a tropa, vou estar pegando ele ali pra ver, montar no pé dele dele e sair, aí pra traiteira aí, tive que trazer a tropa aqui no mangueiro, e eu trabalho ainda, vamos ver se eles entrarem aqui, já tá caindo chover, entrando nos pingos aqui já é uma chuva esquerda hein, mas vai dar certo não pra traiteira ainda, aí ó, os animais tudo estavam no piquete ali, tem um varador ali ó, vou fechar aqui agora moçada, aí moçada ó, vamos dar forma na tropa aí, vou mostrar pra vocês, e vamos pegar o cavalo, o rebelde, cavalo de índio, vai má vez, e aí, toma, e aí, toma. Posso aqui, tô com goddamn. É terrível. Com a frente, com a frente, com a frente. Olha, ele é malvado Vamos, aí moçada Coisa linda aí Coisa bonita E é esse aqui, o selvagem Vamos tá pegando ele aí moçada Vou tá ajeitando, vou pegar ele aqui agora Já eu mostro pra vocês, segue acompanhando a gente Moçada, já tô com o cavalo pego aqui Deu um pouco de trabalho pra gente pegar ele aí Não vai conseguir pegar Se você troca tudo no mangueiro, pegar ele E agora eu vou tá fazendo aí Passar a cor no pescoço dele E subir o parque da leiteira ali pra cima E vou tá mostrando pra vocês aí Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí e segue acompanhando Moçada tá filmando mesmo aqui Só jogar a perna pra cima Aí moçada Isso aí ó Já tô aí em cima do bicho ó Pra vocês verem Aí moçada ó Desse modelo aqui ó Será que não é vai? Só não vemos né Vamos ver se ele vira aqui pelo menos Ó Ah não, uma teta Bom demais Bom demais Pro outro lado Ô doido Pra trás Pra trás dá um pouquinho de trabalho Fácil, fácil, fácil Aí ó Soltar pra fora aqui agora moçada Aí ó Não, você chega e vem embora Aí moçada Vamos lá pra parte da leiteira agora Vamos subir no corredor aqui Soltar o troco pra fora aqui moçada E vou tá mostrando pra vocês E vou tá mostrando pra vocês Aí moçada Aí moçada Útio Útio Véi Ó moçada Nem índio ó Vou só na crina agora Ó A leiteira pra cima aí Aí moçada Tá também tendo um meio diferente Ó Eu não sei se para mais agora Tá querendo chover Tá querendo chover Tá querendo chover moçada Vamos olhar não Aí jovem é louco Aí jovem é louco Tá leiteira Eita pego moçada É pesadinho pra parar assim Meu Deus Cansa um pouco o braço hein moçada Aí ó Chegamos na leiteira aqui já Vamos descer agora pra baixo E tá chubiscando já Vai querer moiar Vou arribar lá pra baixo aqui Moçada A leiteira Cansa um pouco o braço hein Mas é diferente aí ó Aí moçada Aí moçada Ó o tempão aí ó Dá uma apertada Senão não vai moiar Vou descer aqui pra baixo Com essa aí Vou tá mostrando pra vocês moçada Tá manguia de novo aí ó Tá me descer com a leiteira pra baixo Tá me descer com a leiteira pra baixo Tá me descer vai Aí moçada ó Meu boi ali ó O mau boi Foi de um andar montado Se quem não é inscrito no canal Vai ainda ver os anteriores aí ó Dá uma olhada aí Esse é o mau boi Vai ainda mais pra frente vai ter o brinquedo Vai ter o companheiro E os tribunais na montada aí Se quem não acompanha o canal aí Dá uma olhada aí Acompanha a gente aí Vários vídeos aí lá Nos boi aí também Dou mano Sinando aí tá Tentando aí Descer com a leiteira A gente tem que andar lá no mangueiro aí A gente tá querendo chuveiro de verdade agora Tá querendo apertar a chuva Agora vá E aí moçada Ó A gente tá tipo índio Olha só Que beleza Já deu umas carreiras com ele também A lá vá Porra E aí Vá pra trás Mas é que ele não é leiteiro não A vacada aí Vai lá tirar um leite amanhã Vai, Tira, vai E aí, boidão, velho No manguido aqui, ó Já fechamos o coxete aqui Agora vamos taponhar os bezerros Naquele chiqueirinho lá Guarda o leiteiro Os bezerros novinhos Pra dar mais trabalho pra nós Já a gente tá no ar e na corda Vai, vai, vai Aí, moçada Guarda o leiteiro É, moçada Também na lida aí, ó Olha o leiteiro Olha o chiqueirinho lá Mas isso daqui não vem não Consegui me partar um pouco ali Vai, vai Prende uns cercadinhos ali Que ficou dois pra trás Ficou dois novinhos ali Vou tá pegando essa pra mostrar pra vocês Que ela só vai na corda Que eles já não vão ouvir Tem que o costum de entrar aqui Eles dão um pouco mais trabalho Mãi dão falta pegando Mostra pra vocês ali E aí E aí E aí E aí E aí Que luta hein, mas consegui aí, eu vou dar soltar na leiteira aí, deixa eu ver já, eu vou dar um bochão aqui soltando elas, esse aí moçada, se você gostou do vídeo já comenta aí, já comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, continua acompanhando aí o canal aí, dando uma força pra gente, agora estou aqui soltando a leiteira aqui ó, então tá, já estava aí partindo a leiteira hoje, do estilo índio, do pang, calma aí moçada, os dois bis aí que fartavam ali, eu peguei, tudo aqui, como vocês viram aí, e é isso aí moçada, ó, vamos encerrando aqui.